e olha que bonito gente pintaram aqui os murinhos ó oiê bom dia gente já estou já acabou aqui o meu isolamento a que benção na verdade já acabou outro dia eu já saí já fui levar o lixo tava subindo pelas paredes o lixo né e hoje que eu tô dando uma voltinha aqui já primeira voltinha que eu tô dando vou ali na casa china comprar umas coisinhas que eu tô querendo tá uma temperatura super gostosa apesar de estar nublado ó tá bem quentinho calorzinho ai tá uma delícia viu apesar de que estamos na primavera minha rinite já atacou já tive que comprar ali é colírio antialérgico para os olhos já tô tomando também antialérgico mas mesmo assim ai que maravilha esse tempo aqui viu então eu tô indo lá agora tô dando só uma voltinha vem falar um oizinho pra vocês assim bem rapidamente porque não tô fazendo nada de muito especial só minha rotina mesmo aí de dia a dia fiquei de gravar para vocês aí umas conversas tal mas a gente sinceramente ai ui tava bem cansada tava afim mesmo ficar curtindo a minha solitude ali em casa fazer as minhas comidinhas e ficar de boa sabe vou ver se eu gravo as conversinhas que eu tô olá boa tarde se eu gravo as conversinhas que eu tô com que eu tinha prometido para vocês e vamos ver que eu venho fazer agora daqui para frente tô pensando em fazer uma pós-graduação também não ficar sem fazer nada né gente já que eu ficar um tempo sem viajar mesmo porque gastei os tubos né no brasil eu tô sem grana para viajar mas talvez eu de um pulo em viseu para buscar meu certificado meus diplomas que estão lá na casa de uma amiga e eu filmo para vocês e hoje é isso é só indo ali na casa china mesmo comprar umas coisinhas e só mas vou filmar para vocês tá embora lá dá uma volta aqui em belmont a gente aquela pracinha que eu gosto bastante ó aqui as flores já estão aparecendo aqui ó que lindas rosas olha eu amo a primavera apesar apesar de que ataca minha rinite né mas olha gente que coisa mais rica do mundo textura dela é maravilhosa maravilhosos ai eu amo belmont tem gente deus de misericórdia com essa cidade é gostosa viu calma tranquilo calma tranquilo a benquia abecinha o que foi querido é bem bebê vem aqui venha não quer papo comigo a bambi essa coisa mais linda vai caçar passarinho apesar de ser assim pequenininha já deu um charme essa cidade, viu? Ai, como eu gosto de Belmonte, como eu gosto daqui, viu? Gosto das pessoas daqui, gosto dessa cidade. Olha isso, ó, que coisa maravilhosa. E mais, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tá, tudo bem. Então tá bom. Tá. Povo querido. Ai, eu amo demais aqui, viu? Amo, amo, amo. Olha os passarinhos, coisa mais maravilhosa. Gente, quanta gratidão, viu? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Não tenho outra palavra a não ser gratidão na minha vida, viu? Olha essas flores, gente. Meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês. A gente daqui não vai dar pra vedar, né? Peraí. Eu vou mudar o lado, que de lá dá pra ver melhor. Olha, gente. Olha, olha, olha. Olha isso, olha isso, ó. Não sei se vai dar pra ver, que o tempo tá meio... Olha isso, que coisa mais linda do mundo. Lindo demais, né? Maravilhoso, né? Olha isso, gente. Gente, como o Deus é maravilhoso, né? Quanta coisa bonita ele deixou pra gente, né? Eu acho que a gente tem tão pouco a pedir e tanto a agradecer, né? A gente precisa de tão pouco pra ser feliz, pelo menos eu, né, gente? Vocês viram que vocês que já me conhecem, sabem que eu preciso de muito pouco pra ser feliz, né? Eu me adapto às situações. Nem sempre é tudo o que eu gostaria, mas sou sempre grata. E vejo sempre nos detalhes o quanto Deus providencia a minha vida, tudo o que eu preciso. Fui lá agora, comprei aqui um incensozinho. Comprei um lápis branco pra marcar meu rosto, que eu quero fazer um tratamento aí de estética. E comprei uma pilha pra minha balança, que eu tenho que pesar agora todo dia, ver se eu consigo emagrecer de novo, né? Porque tenho comido até o pé da mesa, né? Ó, gente, passei então ali no supermercado, comprei batata, 634 gramas de batata, não, 800, 834 gramas de batata, 1,04 euro. Comprei pera, que eu gosto bastante, 71 cêntimos de pera roça, essa pera aqui, ela é bem suculenta, molinha. Comprei nêsperas, que são os nossos também chamados pêssegos, não, como é que chama isso daqui? Ameixa, chama ameixa no Brasil. 1,32 euro por quase 400 gramas de ameixas. Comprei tomate, que tinha acabado aqui 1,11 euro por meio quilo de tomate. Nós estamos em época de cereja, já comprei mais cerejas ali. Adoro essas cerejinhas aqui, ó. Hum, que delícia, gente. Cereja ficou em 1,50 euro, por quase 500 gramas de cereja também. Comprei 2 queijos ralados para fazer pão de queijo, já vejo o preço, batata já falei, né? 1 macarrão. 1 macarrão eu paguei... Vamos ver aqui, peraí. Olha aí. Macarrão, espaguete. Paguei 45 cêntimos. E o queijo ralado. 1 eu paguei 2,07, e o outro eu paguei 1,49. São duas espécies diferentes. E a compra toda ficou em 9,86 euros. A comprinha aqui de verdurinhas e frutas, que já acabou as minhas, né? Então, ficou aí acrescentando ao mês das compras, que eu tinha gasto 140 até hoje, mais 10 euros, né? 150 euros até hoje de compras. Bom, gente, então é isso, né? Minha chegada aqui em casa, já fui dar uma voltinha, já comprei lá na Caça China, vou já colocar a pilha na minha balança, ver quanto que eu tô pesando, vou começar a ver se eu consigo controlar o peso agora. Difícil, né? Porque sabe que eu gosto de comer, né? Mas, pelo menos, já saí dar uma voltinha, né? Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês, aqui de Belmonte, e vamos ver se eu consigo fazer mais vídeos aí, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!